Música 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 Vamos chegando ai, sumiu o canarinho A servida caixara Música E o doce chegando na rodoviária aí, ó. E o baladário. E o baladário da família. E o doce 13.01. E o baladário da família. 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 E aí, caralhinha, que doce! E aí, caralhinha, que doce! E aí, caralho! E aí, caralho! E aí 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 E aí